E aí, galera, tudo bem? Estamos de volta a mais uma aulinha de Física. Eu sou o professor Arthur e hoje estamos resolvendo as questões do Enem, a prova amarela, essa prova que aconteceu recentemente. Vamos lá, vamos para mais uma questão de Física. E agora, na questão 53, olha que bacana, essa questão aqui envolve um assunto muito legal, historicamente, a ideia da inércia de Galileu, depois, posteriormente, Isaac Newton. Vamos entender o que essa questão diz. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atrito, e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação. Conforme mostra a figura, está lá. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada. Então, se você tacar a esfera daqui, ela, no máximo, vai subir até aqui. Isso se nenhuma energia for desprezada, né? É óbvio. Muito bem. Aí, ele fala o seguinte, ó, tá lá a figura. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, o que acontece com a esfera? Se esse plano aqui, se você descer... Porque, pensa, se eu descer um pouquinho, essa esfera vai andar um pouco mais até ela subir no mesmo nível. Se eu descer mais um pouco, ela vai andar um pouco mais, mas até atingir o mesmo nível. Foi assim que Galileu chegou na ideia de inércia. O que diz a inércia, a primeira lei de Newton? Foi a primeira lei de Newton, mas Galileu já tinha concluído isso. Diz o seguinte, se a força resultante sobre um corpo é zero, o corpo que, por exemplo, está com velocidade constante, vai permanecer com velocidade constante. Tá certo? E também diz que o corpo que estiver parado vai permanecer em repouso. Mas a ideia da velocidade constante foi o que fugiu um pouco do nosso senso comum. Então imagina aqui, se eu soltar essa bolinha aqui, toda vez que, ao momento que ela começa a subir aqui no plano, existe uma componente do peso que está freando essa bolinha. Por isso que ela vai subir até um determinado momento e vai voltar. Se você diminuir a inclinação, essa componente do peso, que puxa a bolinha para baixo, está ficando cada vez menor. Por isso que ela consegue andar um pouco mais. No momento em que você tira toda a inclinação desse plano de subida, você vai soltar a bolinha e ela vai andar e não existe nenhuma outra força atuando sobre ela. Quer dizer, existe, mas a resultante é zero. Então quando ela desce, como a força resultante sobre ela vai ser zero, ela que vai sair com velocidade constante vai continuar com velocidade constante. E ela não vai parar nunca mais. Essa é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Todo corpo que... Todo corpo tende a manter o seu movimento. Então todo corpo que tem velocidade constante, se ninguém fizer força, vai continuar com velocidade constante. Vamos ler as opções para a gente ver o que ele diz? Olha a letra A. Então o que vai acontecer com a bolinha? Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Exatamente. O impulso é aquela grandeza física que depende da força, né? O impulso é calculado pelo produto entre força e variação de tempo. Se a força sobre a esfera é zero, o impulso também vai ser zero. E se isso acontecer, a velocidade da bolinha vai ser constante. Então a opção correta seria a letra A. Vamos ler as outras só para a gente ver? Manterá sua velocidade constante? Começou bem. Pois o impulso da descida continuará a empurrá-la? Não. Isso aqui seria o pensamento antes de Galileu, né? Acreditava-se antigamente que para ter movimento é necessário força. E depois a gente viu que não, né? Que a força só é utilizada para alterar o movimento. Então, portanto, se o corpo já tem velocidade, se você não fizer força ele vai continuar. Aí a velocidade diminui, diminui, aumenta? Não. Então a opção correta realmente é a letra A. Ok? Espero que você tenha entendido. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti